Olá, internautas, seja bem-vindo ao Esporte.com Especial Superliga Masculina de Vôlei. E aqui ao meu lado estão os mais novos campeões, né, sei lá, posso falar se é novo, se é velho, sei lá, só sei que são os tetracampeões, Felipe, ponteiro do Sada Cruzeiro, eleito melhor recepção, né, Felipe, da Superliga? Isso mesmo, prazer imenso estar falando com vocês aqui novamente, realmente foi eleito aí a melhor recepção e trazendo esse tetracampeonato aqui para Minas Gerais, para o Sada Cruzeiro, realmente é uma emoção muito grande. E aqui também conosco o central Isaac, selecionado da seleção brasileira, né, meu caro Isaac, também campeão da Superliga? É, alegria, mas uma alegria para o Sada Cruzeiro e uma alegria para mim em particular também, por estar na seleção. É verdade, né? E Felipe, eu já estava brincando com você aqui antes de iniciar o nosso programa, a gente já está careca de saber que o Sada Cruzeiro vai chegar na Superliga como um dos favoritos, mas essa hegemonia está ficando absurda, você não está achando, não? Não, eu não estou achando, não. É interessante, não, Leandro, mas eu acho que realmente todo ano, todo torneio que a gente começa, que inicia, as pessoas já colocam esse favoritismo nas nossas costas. Realmente é um peso muito grande que a gente carrega durante toda a temporada, de ter que vencer, de ter que sair como campeão, mas a gente está acostumado com isso, tem pessoas muito, vamos dizer assim, maduras o suficiente para lidar com essa situação. Isaac, a gente, estava eu e o Cirilo aqui vendo o jogo ao vivo na redação, o Daniel, nosso correspondente, estava lá em Brasília acompanhando tudo também, a gente ficou um pouco preocupado no começo com a sua atuação, que você custou a pegar no trampo, mas depois também deslanchou. O que aconteceu nesse momento? Eu acho que é coisa de jogo, né? Eu, afinal, poderia ser um pouco de tensão, porque preparado, pronto para jogar, eu estava, né? Mas eu acho que isso é normal também, né? Porque o jogador vai ter um abaixo durante o momento, e depois no jogo vai querer estar naquele clima, vai ser contagiado pela torcida, pelos seus companheiros, e o próprio clima de final já é diferente, né? E comigo foi assim, mas eu não estava preocupado, não estava tenso, sabia que uma hora eu ia entrar. Claro, claro. E a vantagem de ter dois centrais tão poderosos assim, né? No seu caso e do Eder, né? É, acho que essa é a vantagem também, até dar uma referência, uma tranquilidade para o Willian, né? É, senti ali que o tempo todo ele estava me chamando, tentando colocar no jogo, e eu fui entrando aos poucos. Sim. E até mesmo no saque, onde eu não estava tão abaixo, estava sacando bem ali. O Marcelo até pediu para eu mudar o saque, e então a gente surtiu muito efeito para a equipe, né? Um resultado onde eu pude ajudar também. Verdade. A gente abriu o Lyon para cá, que deu tranquilidade. É, Felipe, o Campinas começou muito bem, né? E para a minha surpresa, começou de uma forma muito fulminante, na minha opinião. Vocês esperavam, é claro que a qualidade do Campinas é inquestionável, mas vocês esperavam um ímpeto tão grande assim deles? É como eu falo sempre, né, Leandro? Final é final. Eu acho que todo mundo vai com o coração, dando o seu último gás, né? Eles não vão nem a 100%, vão a 150%. Então, eu acho assim, Campinas, a gente sabia da qualidade, é um time muito técnico, né? É um time que joga muito bem defensivamente, né? Tem um volume de jogo muito bom, né? E isso eram as qualidades que eles tinham. E eles vieram, teoricamente, como francatiradores. Já estavam na final, já tinham feito um ganho aí, né? Um histórico para eles já de estar na final, primeira final deles. E a gente, como eu falei, nós começamos realmente um pouco tenso, um pouco nervoso, com essa responsabilidade, né, de ter que vencer, de, ah, nós somos, né, o time ia ser batido. Então, acho que isso, no início, pesou para a gente um pouco. E nós fizemos ainda o primeiro set ali muito igual, jogando abaixo do que a gente joga. E depois tentamos equilibrar um pouquinho o segundo set. O terceiro set foi o Cruzeiro de sempre, e realmente foi, com todo o respeito da equipe de Campinas, foi um massacre, uns 25 a 15, né? E depois, né, voltamos aí, abaixar um pouquinho o nosso ritmo, e eles também cresceram. Mas, graças a Deus, deu tudo certo para a gente. No segundo set, quando o jogo estava mais equilibrado, vocês sabiam que o segundo set era decisivo, né? Decisivo. Para vocês, vocês sentiram essa pressão? Vocês sabiam que, se, por exemplo, o Campinas abrisse 2 a 0, ia ter mais dificuldade para tentar virar? É, sem dúvida. Abrir 2 a 0, você buscar no placar 2 a 0, com uma equipe empolgada, uma equipe de qualidade, é difícil de se conseguir. Até consegue, mas ter que soar muito, fica bem mais complicado. E acho que o grande destaque foi o saque do Éder. Sim. Aquele saque do Éder. Não sei de onde a gente tirou aquele saque não, mas o saque saiu, né? Saiu. É, o saque saiu, né? Certinho. É, o saque do Éder, ali, onde a equipe deu aquela, falou, puxa, deu aquela respirada também, né? Que estava tão, tão tenso. E no terceiro set, acho que conseguimos cabeça, focar, trabalhar também, neutralizar algumas coisas dele, onde o Wallace, o oposto dele, também teve aquela performance que a gente viu numa semifinal, durante o campeonato. Achei, não surpresa, mas a gente sabia que a referência do levantador dele e o Gonçalves era um meio de rede, onde fez a diferença. E a gente foi controlando, foi jogando o jogo, fomos adaptando, sacando o melhor. Acho que essa também foi a diferença, né? É, foi. Foi sim. A gente jogar o jogo, mas ter tranquilidade, saber que o time de Campinas também estava lá, tinha qualidade e a gente pensou no nosso time. É, verdade. Felipe, depois desse tetracampeonato, depois do bicampeonato do Campeonato Mundial, é claro que a pergunta de todos os torcedores do Cruzeiro é, pra onde esse time vai? Como ter mais animação, como ter mais ânimo pra tentar conquistar mais coisas e levantar mais canecos? É, essa é a diferença realmente da nossa equipe, né? Onde todo mundo já diz, ah, é campeão de tudo. E realmente é campeão de tudo. Todos os torneios que nós participamos, ganhamos todos eles. Esse ano foram seis, né? Esse ano foram seis torneios, ganhamos seis títulos, impressionante. Se inventar mais torneio, ganha também. Se a gente tivesse qualquer torneio aí, que jogasse jogos de interior, jogos internacionais, o que inventasse, a gente estaria disputando. E a qualidade, como eu falei, né? O diferencial dessa equipe é que qualquer torneio, qualquer jogo que põe essa equipe pra jogar, ela quer vencer sempre. Claro. Então acho que isso é um brilho que vem dentro de todo mundo, né? Essa vontade de vencer, essa vontade de dedicação. E realmente é uma equipe que tá aí fazendo história. Você perguntou se tem fim? Creio eu que não. Ainda que esse time ainda tem muita história a ser construída. É, agora a gente tá com uma questão que a CBV, claro, a CBV sempre já impôs esse ranking há muito tempo, né? Mas esse ranking agora vai de fato chegar no sábado do Cruzeiro, porque os jogadores que chegaram há muito tempo, por exemplo, o Isaac hoje é nível 7, começou lá atrás. Como esse time vai se desenvolver a partir disso? É claro que basicamente alguns jogadores vão ter que sair pra esse time ter um padrão de chegar aos 40 pontos, né? Hoje a soma tá dando 48, né? Se eu atualizasse o ranking. Pra você, Felipe, como é que isso vai fazer, hein? É, na verdade o que acontece, hoje eu sou jogador de 5 pontos, né? E teoricamente com a minha idade, 36 anos, eu reduzo um ponto aí, então eu tô com 4 pontos. O que, explicando um pouquinho pras pessoas de casa aí, é que hoje realmente só podem ter 3 atletas de 7 pontos, né? Em cada equipe. Hoje com o Isaac chegando a 7 pontos, já foi, né? Com 7 pontos. Nós temos 4 atletas, que é o Isaac, o Leal, o William e o Wallace. Sim. Então, realmente, um desses aí, teoricamente, não pode ficar na equipe. Aí eu não sei o que o Marcelo, né? Vai resolver a questão aí de, né? De... Como vai organizar a equipe. É, de balancear a equipe. Então, tem que pensar em realmente o ranking. É uma coisa a ser discutida aí, é uma coisa que nós mesmos atletas, né? Debatemos muito entre nós, se realmente é... Ah, vai montar aí uma super equipe, vai montar, né? Equilibra. Não sei até que ponto isso também é vantajoso, também é prejudicial, né? É porque, só também colocando para a internauta, porque é diferente, por exemplo, do que aconteceu com o RJX, né? O RJX foi um time montado ali, não tinha uma preparação igual o Sada Cruzeiro tem. E aí os caras vieram, basicamente, de fora do país e com o ranking zero, pô, fizeram um time massa, né? Santo que o Sada Cruzeiro chegou a perder uma final para eles, né, Isaac? É, é diferente, né? Porque eles montaram um time para aquilo. A gente não, como o Alisson, já está há mais tempo. Não sei se é o caso do Felipe, deve ter chegado com uma pontuação menor. Eu cheguei com uma pontuação menor aqui, eu cheguei com três pontos, eu acho. Hoje eu sou sete. É uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se pensar, porque a gente vem crescendo com o time. Foi passando os anos, fomos ganhando, fomos sendo valorizados dentro do time. Não saímos, fomos pegos, prontos, jogo aqui para jogar. Eles foram desenvolvendo junto com o clube, né? Eles foram crescendo, na medida que o clube vai crescendo também, né? É difícil de falar, né? É até difícil de falar, porque a gente não sabe. Mas esse é o nosso questionamento mesmo, como o Isaac mesmo falou. Ele chegou aqui com valendo três pontos, hoje é um jogador de sete pontos. Mas todo o crescimento dele, todo o trabalho dele foi desenvolvido aqui. Exatamente. Todo o investimento que o Sala Cruzeiro fez, vai para onde? Então, teoricamente, é uma indignação do Sala, do Cruzeiro também, de nós, atletas, de que nossa equipa vai ter que ser desmontada, justamente porque, não sei, as reuniões entre a confederação lá, eles decidiram que o nosso time não pode ficar mais assim. É verdade. Agora, falando de seleção brasileira, no seu caso, Isaac, uma ótima notícia ontem, o Bernardinho te chamou mais uma vez para defender. E Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, vai ser o primeiro Jogos Olímpicos da seleção no Rio. Todo mundo está empolgado para ver, os ingressos praticamente já se esgotaram. Para você, como é defender a seleção? Como é defender esse time que é um dos favoritos? A gente não pode negar isso também, a conquista da medalha de ouro. Essa é uma primeira lista, a primeira colocação. É porque tem cinco centrais, onde são todos de qualidade. Mostraram isso durante a liga. E, para mim, é aquele sabor de vitória também, né? Claro. De poder estar lá, ser convocado. E acho que isso demonstra também um crescimento dentro do trabalho que eu vim desenvolvendo. Assim como eu cresci no Sala da Cruzeiro, eu cresci na seleção também, que ele está chamando. E é um ano olímpico, né? Onde eu quero também participar dos Jogos Olímpicos, estar com a medalha. Dentro do Rio de Janeiro, onde é uma cidade onde eu nasci, onde está amigo e família. Acho que vai ser a realização de um sonho também. É, com certeza. E, Felipe, no seu caso, é uma situação até que eu fico um pouco de perguntar, mas é uma situação que, na minha opinião, é assim, eu como torcedor, como pessoa que trabalha no voleibol, acho absurdo, não só a sua convocação agora, mas desde sempre. Como é que você se sente nessa situação? Não, eu sou um cara que sempre batalhei também em busca dos meus sonhos, até mesmo em busca de representar meu país, de ser lembrado, de ter oportunidade em uma seleção brasileira. Mas eu acho que o Bernardo, ele já tem um grupo dele que ele confia, que já vem trabalhando há anos. E eu até pego algumas palavras do próprio Nauber, que foi o primeiro ano que eu fui campeão jogando com ele, ele falou que, acho que para estar na seleção, para você ser convocado, eu acho que você tem, ele usa até uma palavra assim, você tem que ter um cartão de milhagem. E eu realmente, eu nunca tive uma participação nem de categoria de base, eu acho que, não por merecimento, eu acho que, como você bem me falou, né, Leandro, eu acho que comentaristas, técnicos, jogadores. Eu fico feliz de fazer o meu trabalho, ser reconhecido por essas pessoas, mas infelizmente pelo Bernardo esse reconhecimento não veio, né. Fico triste por esse lado, mas fico feliz por ter meus colegas como o Isaac, como o Wallace, o William, né, e o Eder, que está representando aí o Sábado Cruzeiro, o nosso país. Mas fica aquele gostinho de, eu sabia, né, que eu poderia estar lá. Mas infelizmente faz parte, não depende de mim, o que eu pude fazer, eu fiz, né, que é mostrar o meu trabalho dentro de quadro. Mas fica aí o meu, né, a minha torcida, a minha força para esses meus colegas aí. Sem dúvida. Eu tenho uma, eu fiz uma pergunta para o Marcelo, após aquela derrota do Sábado para o Zenit, na primeira fase ainda do campeonato mundial. E você naquele jogo foi mal. Você não desenvolveu o seu jogo naquela partida. E a dúvida de todo mundo era se você ia ser mantido na equipe ou não, se você ia ser sacado para o Winter jogar. Aí o Marcelo olhou para mim e falou assim, Leandro, calma. Espera. O Felipe joga muito. Calma, calma. Então, esse reconhecimento existe em todos os lados. Não, existe. Até mesmo, eu falo assim, né, em questionamento, você fala de seleção brasileira até o ano retrasado. E o ano passado contra o Zenit e o Kazan foram jogos contra a Rússia. Eu acho que a dúvida mesmo, até mesmo do Bernardo, do Rubinho, são os que você acompanha muito. Eles sempre diziam que o Felipe ainda é baixo para jogar com as seleções russas e tal. E ali foi para mim uma prova. Uma prova para mim que eu poderia, que eu podia e eu fiz realmente o meu melhor. E não foi diferente. Ainda mesmo o Marcelo falou aí, né? Nessa final contra o Zenit e o Kazan, eu teoricamente ali joguei super bem. Jogou muito. Jogou muito. Ajudei muito a equipe. Até me surpreendeu. Até brinco com o Leal, brinco com o Alex. Eles são os atacantes de força. Claro. E acabou que eu que fui considerado assim, uma porcentagem pela equipe, com o melhor ataque do jogo, 70% de ataque, contra a equipe russa. E realmente é fabuloso para mim. Isso é espetacular. Então, fica aí mais uma vez que pela bola, o Marcos Freitas até disse ontem, se fosse por bola, por jogar, realmente até mereceria uma convocação na lista dele. Se fosse hoje, critério bola. Mas eu acho que o Bernardo usa outro tipo de critério além disso. Lógico. Eu também acho que sim. Então, gente, eu gostaria que vocês mandassem um abraço aí para a torcida do Cruzeiro, que mais uma vez festejou o tetracampeonato. Pode começar para você, Isaac? É um forte abraço, um grande abraço, porque essa torcida é tão calorosa. Acho que ali dentro de quadro ela é aquele que nos motiva, funciona também, né? E a torcida do Cruzeiro está de parabéns, né? Demonstrou uma força muito grande e é bonito de ver dentro do ginásio. E você também, Felipe? Acostumado a fazer isso? Faça mais uma vez. Não, é nós. Acostumado a vibrar junto com eles. Não, é realmente. Eu tenho que agradecer aí toda a Nação Azul pelo apoio. Está lá nos ginásios sempre nos apoiando, nos incentivando. Cobrando na hora que tem que cobrar, pedindo raça. Eu acho que eles aprenderam a torcer para a gente, né? Torcida do futebol, que veio um pouco para o voleibol, aprendeu também a torcer. E eu fico feliz de saber que eles estão ali sempre, né? Em qualquer lugar que a gente vai jogar, tem ali sempre uns cruzeirenses nos apoiando. E deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, em especial com a torcida. Obrigadão aí mais uma vez e vamos juntos. Torres, gostaria de agradecer a presença do Felipe e do Isaac aqui. Obrigado, Isaac. Obrigado, Felipe, por estarem aqui conosco. E é isso, internautas. Fiquem com Deus e até a próxima.